Olá pessoal, eu sou o Carlos MagServe, hoje vou estar postando mais um vídeo para vocês. É só chegar aqui, ó, dar um clique aqui, ó, no inscrever-se, tá? Assim que você clicou no inscrever-se, vai aparecer inscrito, aí já vai aparecer um sininho do lado, você clica em todos no sininho, tá? Que você vai ser modificado de novos vídeos quando a gente postar, ok? E aqui pessoal, ó, tá? Dá um clique aqui, ó, no joinha pra gente. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.